Fala Carlão, Congresso Andave 2019, agora aqui do meu lado, gente, tem um engenheiro, imagina, Gustavo Barbosa, ele é engenheiro, trabalha, diretor comercial da Luft, da área de varejo da Luft e vai falar com a gente aqui sobre novas tecnologias, sobre um monte que vocês podem até achar, um monte de, quais são as ameaças ao nosso setor e o que essas ameaças trazem de oportunidades também. Você tá bom, querido? Tudo bem, Carlão, e aí? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Imagina, é um prazer conhecê-los, conhecer esse segmento novo aí, tão importante pro Brasil, então tá sendo uma honra falar aqui pra todos vocês, muito obrigado. Pois é, o Gustavo vem da área de e-commerce, ele é especialista, trabalhou na Unilever, é um cara que, olha, a palestra dele aqui foi, a conversa dele aqui foi bastante disputada. Eu queria saber o seguinte, o que o agronegócio pode aprender com as empresas do varejo urbano, com as empresas que já fazem isso há tanto tempo, como a Ames e outras por aí? Carlão, acho que a troca de experiência é dos dois lados, tá? A gente tem uma experiência já muito grande em outros segmentos, em outros canais, as empresas fortes de e-commerce, a gente já desenvolveu bastante, a gente já tem bastante know-how nisso. Quando a gente confronta isso com o agro e vê o quanto de negócio existe no agronegócio, a dúvida é por que que ainda ninguém pensou e desenvolveu o e-commerce pro agro, já que ele tem tanta oportunidade. Só que, ao mesmo tempo, tem muito desafio, né? O agro tem muita especificidade e que traz todo o desafio pra esse e-commerce e pra ser implementado. Nós estamos falando da dificuldade das longas distâncias que existem no Brasil, né? O volume de negócios, a logística dos produtos, receituários agronômicos, os valores vultuosos que são movimentados, o prazo de pagamento, e seja, tem uma série de desafios que hoje são barreiras de entrada, mas que as indústrias, as distribuidoras estão discutindo, estão pensando, exatamente pra entender como é que eu fico preparado pra isso que tá acontecendo. Porque o e-commerce é um negócio que vai acontecer, a gente só sabe quando vai acontecer. Já tá preparado. Já tá preparado. Não pode, pelo menos pra anotar a placa do caminhão, né? Exatamente, porque quem tiver preparado vai sair na frente. Então, esse é um pouco da provocação da nossa palestra aqui hoje. Foi um pouco das coisas que a gente colocou, é como é que você se enxerga nesse novo modelo e como é que você se prepara pra esse novo modelo, que a gente ainda não tem todas as respostas, nós estamos estudando, a Luft tá aí convidando a indústria, as próprias distribuidoras, e aí por isso o convite de vir aqui participar desse sucesso que foi esse congresso da Andave. Então, a gente tá aqui exatamente provocando essa discussão e tentando entender como é que a gente pode fazer um cenário ganha-ganha, onde a indústria ganha, o distribuidor ganha, o consumidor também ganha. Porque o consumidor, no final das contas, tem uma quebra de paradigma grande. Pô, como é que eu vou comprar semente defensivo pela internet? Será que isso é possível? É isso que a gente tá estudando. Escuta, deixa eu te falar, eu tenho dito ultimamente que assim, eu tenho a definição minha é a seguinte, o futuro foi ontem. Eu quero saber o seguinte, nesse segmento aí, porque tá todo mundo já implantado, já é uma grande realidade. Quanto tempo a gente vai precisar pra que isso vire também realidade? Agora eu tô fazendo um pouquinho de esforço pra tentar captar um pouco da sua bola de cristal. Calão, eu diria que o e-commerce já houve uma primeira tentativa de uma forte empresa, do ramo. Eles não tiraram esse projeto da agenda de forma nenhuma, eu acho que eles simplesmente agora estão ajustando. Eu acho que agora é uma estratégia de startup, esse mercado digital é muito rápido. Você testar, implementar, deu certo, ótimo, não deu, já resolve, já ajusta e já implementa de novo. Então, eu acho que agora é questão de tempo. Eu vejo, num médio prazo de tempo, a gente já vai ter pilotos rodando. Eu não tenho dúvida que essa provocação na andave foi importante. E eu acho que o pessoal vai agora começar a trazer isso pra agenda e nós vamos começar a discutir com mais propriedade como é que a gente faz pra implementar. Eu vejo aí questão de mais um, dois anos, isso a gente já deve estar falando disso. Maravilha. Ô, Gustavo, vou convidar você mais vezes pra vir não falar, Carlão. Aqui você tem que ficar mais perto da gente, viu? Vai ser um prazer participar aí desses eventos todos e ajudar e contribuir, desenvolver esse e-commerce pro agro. Eu acho que vai ser pioneiro, vai ser um negócio muito inovador e que eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Maravilha. É isso aí, gente. Falamos de e-commerce, aqui com o engenheiro Gustavo Barbosa, ele é da Luft. E olha, se prepara, porque o futuro já chegou, gente. Um abraço. Maravilha. Maravilha. Maravilha.